Olha esse absurdo aqui, o que eu falo pra você, o quanto é importante optar pelo jornalismo profissional. É o jornalismo competente, é jornalismo consequente. Fake news não, é um atraso de vida que eu vou te contar. Final dessa manhã, agora pouquinho aliás, estava eu lá na redação vendo, essa notícia que circulou pelas redes sociais sobre o naufrágio de uma embarcação na região do Baixo São Francisco. Equipes do Corpo de Moveiros, atenção pelas imagens, SAMU, Polícia Militar e outros órgãos se mobilizaram e de forma muito rápida se deslocaram então para atender esse chamado. Mas a informação não passava de um trote. Irresponsáveis, inconsequentes, criminosos, trote é crime, tem que botar na cadeia. A nossa equipe entrou em contato com os órgãos e com assessorias das cidades ali da região que confirmaram que não houve ocorrência nenhuma. Pelo contrário, um susto pela primeira informação. Claro que esse alívio, graças a Deus, comentávamos agora há pouco aqui nos nossos estúdios, que o caso não se concretizou. A tragédia não se configurou. Mas é lamentável que esse tipo de atitude ainda aconteça. Primeiro, destacando o crime cometido com o tal do trote. É crime, tem que verdadeiramente, de forma exemplar, botar na cadeia. Agora, segundo, eu vou te dar uma sugestão. Trabalho nisso a vida inteira, a única coisa que eu faço na minha vida. Se você dá crédito à rede social, o que eu vejo de pessoas fazendo uso, inclusive, de outros vídeos, e coloca a cara aqui do lado. Nunca vi um negócio desse. É apropriação em débita ainda. É um negócio de louco. Coloca a carinha aqui. Negócio esquisitíssimo. E divulgando como se fosse fato. Aí não dá. Aí não dá. Você tem que entender o que é jornalismo profissional e o que é madurismo. Aliás, é madurismo criminoso.